O kit de ferragens para cama beliche Isobed é composto por uma série de itens de ferragens e também por um estrado anatômico de aço galvanizado e pintura eletrostática para montagem da cama retrátil. O seu kit de ferragens Isobed contém 80 parafusos diversos, 2 pistão a gás, 4 bases de pistão, 2 pés fabricados em aço e com ponteiras emborrachadas, 2 travas traseiras, 4 eixos traseiros com rolamentos, 3 eixos dianteiros, 4 cintos para fixação do colchão ao estrado, 4 bases do eixo traseiro, 2 travas de segurança, 2 pinos da trava, 8 bases U, 4 cantoneiras para fixação, 1 escada, 2 arcos de segurança. A Isobed recomenda que os procedimentos mostrados sejam realizados por um profissional especializado para a maior segurança e durabilidade do produto. Para iniciar a montagem, as bases U devem ser encaixadas na parte dianteira e traseira do estrado inferior e na parte traseira e frontal do estrado superior. Os eixos traseiros devem ser inseridos nas bases U da parte traseira do estrado inferior e do estrado superior, com o rolamento e a porca do lado de fora e uma porca do lado de dentro, apertados firmemente com duas chaves de 17 milímetros. O peso da cama ficará sobre ele ao ser levantada. Os pés articulados devem ser encaixados nas bases U da parte dianteira do estrado inferior, parafusados com os eixos dianteiros e apertados com uma porca contra a outra. Os eixos dianteiros devem ser inseridos nas bases U da parte da frente do estrado superior, parafusar a trava de segurança na lateral direita do estrado inferior e do estrado superior, com abertura para cima. Parafusar sem apertar os pistões à parte traseira dos estrados inferior e superior. O pistão não pode estar muito apertado para que tenha mobilidade na hora de subir ou descer a cama. Parabéns! A ferragem da sua cama está montada. Instalação das ferragens Isobed na madeira Os estrados deverão ser parafusados nos painéis. Usar a parafusadeira no torque 9 para não espanar o furo. Deixar uma margem de 5 milímetros de cada lado do painel. Na parte da frente, deixar uma margem de 20 milímetros e o fundo rente à base do estrado. Instalar a base do eixo do estrado inferior nas duas laterais a 175 milímetros do chão e 18 milímetros da frente, com o apoio do rolamento para cima. Instalar a base do eixo do estrado superior nas duas laterais a 1.220 milímetros do chão e 18 milímetros da frente, com o apoio do rolamento para cima. Instalar a base do pistão do estrado inferior na lateral direita a 691 milímetros do chão e 150 milímetros da frente. Instalar a base do pistão do estrado superior na lateral direita a 1.733 milímetros do chão e 150 milímetros da frente. Instalar a trava traseira do estrado inferior na lateral esquerda a 320 milímetros do chão e 260 milímetros da frente. Instalar a trava traseira do estrado superior na lateral esquerda a 1.375 milímetros do chão e 260 milímetros da frente. Instalar o pino da trava do estrado superior na lateral direita peça 2 a 1.845 milímetros do chão e 64 milímetros da frente. Fazendo um furo de 2 milímetros de profundidade na face oposta da madeira com a broca chata de 16 milímetros. No meio do furo, usar a broca de 8 milímetros até vazar a lateral. Colocar o pino da trava usando um alicate e a chave Allen para apertar. Montagem da armação de madeira. Juntar as duas laterais peça 2 com o tampo da armação. E com o tampo central a 960 milímetros do chão. Parafuse as travessas peça 4 no fundo das laterais peça 2. Uma rente ao tampo e outra a 250 milímetros do chão. Parafuse a travessa central peça 7 na frente da armação a 960 milímetros do chão. Parafuse a travessa inferior peça 6 na frente da armação rente ao chão. Parafuse a travessa peça 5 entre o tampo e as laterais a 300 milímetros da frente. Juntar as duas laterais peça 3. Parafuse o estrado com a armação de madeira. Insira os estrados na estrutura de madeira, encaixando o eixo traseiro na base do eixo. Parafuse a parte de cima do eixo, prendendo o rolamento. Feche a cama. Na parte de trás da cama fechada, encaixe os pistões nas bases dos pistões. Encaixe a porca apertando até encostar, porém sem travar o pistão. Parafuse os fundos da armação, peça 7, nas laterais para fechar o móvel. Posicione a cama no local onde será instalada e abra a cama. Tome cuidado, pois o móvel está solto e a cama irá puxar a estrutura de madeira na hora de abrir. Parafusar os suportes de fixação nas laterais internas da armação. Fure a parede para parafusar o móvel. Lembre-se de fixar a cama em uma parede de alvenaria com, no mínimo, 4 pontos de fixação. Teste e parabéns! Agora sua cama retrátil está completa e instalada.